Idealização e sedução. Essa é a verdadeira forma que você deve idealizar alguém. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar sobre este ponto das nossas relações, que é a idealização que fazemos. E, claro, muito vinculado à sedução, porque eu acredito que é o maior dilema. Até aquele dilema de você se apaixonar por alguém, idealizar essa pessoa, e aí daqui a pouco ser confrontado com algo que não é o que você idealizou. Pessoa é totalmente diferente. E aí? Você idealizou errado? Ela mentiu pra você? Bom, como que você se situa nesse dilema, talvez aí, enlouquecedor pra você? É sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Mas antes, deixa o seu fala-mestre aqui nos comentários. E, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, eu já falei disso, né? Eu já falei de idealização há um tempo atrás. Vou até deixar o link do vídeo aqui, né? Que é porque... Eu não lembro se é o que mulheres não entendem sobre homens ou o que homens não entendem sobre mulheres, mas é alguma coisa disso. Vou deixar o link aqui pra você já começar a se situar nessa questão da idealização e do ideal que nos julga, não é? Você vê? Quando a gente, por exemplo, se apaixona e idealiza alguém, imediatamente tudo muda, né? Nosso comportamento se altera. Aí tudo depende, né? Pode ser que você fique mais confiante, menos confiante, tudo depende, né? Mas talvez... E os seus pensamentos se alteram. Você não consegue, por exemplo, mais trabalhar. Você fica o tempo inteiro fantasiando em relação àquela pessoa, né? Inclusive, até resolvi trazer esse conteúdo porque eu acabei de disponibilizar uma aula nova no Reflexões, que é a Lei da Rigidez de Gênero, onde eu me aprofundo muito nessa questão da idealização, da energia masculina, da energia feminina. Uma aula de uma hora e meia que está disponível no treinamento As Leis da Natureza Humana do Reflexões. Você pode assinar esse treinamento. Então vai lá, livro.thiagobrigado.com.br. Acesso a todas essas aulas, As Leis da Natureza Humana. Agora, o acesso completo, vagas encerradas, né? Encerramos semana passada. Não tem como você... Você pode entrar na lista de espera, beleza? E o assinante do portal, né? A maioria é assinante dos dois, mas o assinante só do portal também pode acessar duas aulas onde eu falo disso. Idealização, gita lá. Você vai achar uma aula. E também energia masculina e feminina, tá? Você vai achar essas duas aulas. O acesso completo também para o portal Poder Social está encerrado. Você pode assinar os... Enfim, os treinamentos isolados, tá? Os links estão aqui na descrição. Então, para situar todo mundo aí, beleza? E aí, desta aula que eu gravei, eu falei muito dessa questão da idealização. E isso que eu vou falar aqui para vocês é muito importante. Porque, veja, vamos lá. Vamos tentar só situar de forma bem simples aqui, né? Enfim, porque senão ficaria uma aula, né? Eu já gravei a aula, então assistam a aula, né? Mas assim, o ponto fundamental é... Vamos pensar o seguinte. Como eu falei aqui agora no início do vídeo. A idealização é isso. Você se apaixona, tá? Agora, veja. Imagina que meio bizarra essa experiência. Porque você olha para alguém, né? E você não vê nada ali. Você vê coisas absolutamente materiais e óbvias, né? A pessoa está vestida de determinada forma. Se porta de determinada forma. Tem determinada estética, não é? E aí, cara, a partir daquela pequena... Daquele pequeno grupo de informações, né? Você começa a idealizar, a fantasiar algo. Agora, aí... E talvez você até penalize isso. Veja, um jovem talvez que se decepcionou de forma muito profunda, né? Ah, ela não era nada do que eu esperava, não sei o que lá. Ou, ah, eu, sei lá, eu nunca mais vou encontrar alguém daquele jeito. Ele cai naquela decepção profunda em relação àquilo. Não é? Claro, falta maturidade para ele entender que uma idealização talvez seja um grande combustível, mas não é a realidade em si. Certo? Ou seja, é muita coisa para falar, né? Mas vamos lá. A questão fundamental é a seguinte. Se você não fosse capaz de idealizar, você não seria capaz de viver nada que aquela realidade não projetasse imediatamente para você. O que eu quero dizer com isso? Veja, se você não fosse capaz de olhar para alguém, idealizar alguma coisa, né? Planejar, fazer projetos, imaginar, viajando com essa pessoa, ficando com essa pessoa, fazendo alguma outra coisa com essa pessoa, bom, você talvez não teria combustível, né? Para conquistá-la, para seduzí-la, para uma série de coisas, tá? Então a primeira coisa é essa. Essa idealização que todos nós fazemos, ela é necessária. E ela não se apaga. Ou seja, melhor dizendo, você não desliga isso, né? E, em menor medida, você faz isso com todo mundo. Então você vai numa entrevista de emprego, você idealiza algo. Você conhece uma pessoa que se interessou de forma, né? Enfim, amigável ali. E você idealiza. Pô, seria legal eu conversar com essa pessoa, ter uma amizade com essa pessoa. Ah, seria legal eu ser sócio com essa pessoa. Tudo isso, em certa medida, é uma idealização. Por quê? Porque você idealiza ali algo, não é? A partir de um pequeno grupo de informações que você observa. E é claro, aquilo ainda não existe. Né? Aquilo ainda não existe. É um projeto, é uma capacidade, essa capacidade imaginativa humana é uma grande diferença que temos em relação aos animais, né? Então essa idealização, ela é necessária. Bom, então eu explico nessa aula que eu disponibilizei e nas que eu mencionei aqui. Um grande problema é quando esta idealização, ela se torna a realidade para você. Veja, então isso acontece até mais com jovens, né? Se bem que hoje é meio complicado, porque as pessoas estão tão imaturas que acontece com muita gente, que é o seguinte, nós idealizamos, como eu disse aqui, combustível. Só que, em determinado momento, a realidade, ela se apresenta. Né? Então veja, você está lá, você está com um amigo, aí você idealiza que você pode confiar nele e falar sobre tudo. Só que em algum momento você descobre que ele contou um segredo seu para outra pessoa. Bom, ali há um choque. A realidade não bate com a sua idealização, né? E aí, dependendo do seu nível de maturidade, você... Ah, meu Deus, eu não acredito que eu confie nesse filho da mãe, tal, 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 né? Ou você vai agir de forma mais madura e se adaptar, né? Qual que é o ponto, então, que eu quero colocar aqui para você o seguinte? Grande parte da sua dificuldade de permanecer em relacionamentos, de você até, de certa forma, bom, permanecer, ter, sei lá, né? Tudo depende do seu desafio. Mas vamos colocar aqui, a ideia de que você vai realmente conduzir-se dentro de um relacionamento amoroso, profissional, certo? Social, tá? É você, a partir desta idealização, você, na verdade, vamos lá, conseguir colocar as duas coisas no seu devido lugar. Primeiro, colocar a idealização no seu devido lugar, tentar fazer isso, e tentar colocar a realidade no seu devido lugar, certo? Porque, veja, a partir do momento que você idealiza, vamos pegar a paixão, você idealizou aquela pessoa maravilhosa, né? E aí, você já começou a projetar um monte de coisas, ela vai falar comigo amanhã, a gente vai viajar, a gente vai ficar juntos, a gente vai, nossa, viver tantas coisas, e aí você tá lá fantasiando. Aí, no dia seguinte, a pessoa não te mandou mensagem nenhuma. Prá, estraçalha a sua idealização, e você é jogado numa outra idealização. Olha que bizarro. Veja, você tá separado, parece que não, parece que você agora está com a verdade nua e crua, mostrando ali pra você o quão má aquela pessoa é com você. Veja, não, né? Porque, peraí, você tinha uma idealização, que é o combustível, mas não é a realidade, que teve uma nova informação, e a partir desta nova informação, pá, ela se tornou outra idealização, só que agora é uma idealização perversa, que é aquela pessoa, é uma filha da mãe, ela não é nada daquilo que eu imaginava, blá, blá, blá. E assim, se você parar pra analisar, olha só, onde isso já aconteceu? Isso já aconteceu na sua infância. Quando você, por exemplo, tava lá, né, deslumbrado pela capacidade do seu pai, da sua mãe, de cuidar de você, até que em algum momento eles falaram, não, você não pode fazer isso. Aí você chorou e falou que odiava eles, né? Por quê? Porque naquele momento, você, confrontado com aquela limitação que eles estavam impondo a você, você percebeu que eles não eram a idealização magnífica que, de fato, você acreditava. E aí, a partir desta ingenuidade, que era, meus pais são perfeitos, eles vão fazer tudo que eu quero, cuidar de mim e tudo mais, eu sou confrontado com uma nova informação que me joga numa outra idealização. Eles não vão mais me proteger, eles não vão mais fazer o que eu quero, eles não gostam de mim, aí ele reage, o filho reage. Todo, quem não, né? Quem nunca, eu já reagiai, minha mãe, pai, mais novo e tal. Por quê? Por causa disso, né? É natural uma criança já ser assim. Um adulto já não é tão natural. Melhor dizer, não é tão natural. Vamos colocar o seu, né? Não é natural, tá? Um adulto, assim, que fica pulando, né, de idealizações para idealizações, é uma coisa meio, de fato, infantil, se a gente puder colocar aqui, né? Então, aqui, esse é o ponto, a sua incapacidade, não é? De, a partir, é gostoso idealizar. Então, não é esse o problema real, beleza? O problema real é você, a partir do momento que a realidade se apresenta, você não conseguir adaptar a sua idealização para a vida real e manter aquilo acontecendo. Veja, é você, por exemplo, entender que nem tudo vai ser gostoso no teu trabalho, por mais que você ame o seu trabalho, que nem tudo vai ser gostoso no seu relacionamento, por mais que você ame a pessoa, a pessoa te ame, que nem tudo vai ser gostoso na sua amizade, por mais que você, né, goste ou tenha os mesmos interesses. E assim vai. Então, qual é a verdadeira forma que você deve idealizar alguém? Como eu coloco aqui, ó. Primeiro, ó, começa com a sua idealização e projeção, ou seja, você não conhece a pessoa e é normal, para ter interesse, você criar este mundo de fantasia, né, para que você se mova, isso faz parte totalmente, né, imagina, a gente só consegue de fato se deslumbrar com a realidade a partir do momento que nós conseguimos de certa forma idealizar, enxergar algo que talvez não seja tão imediato nela, né, como eu disse, você olha para alguém de forma absolutamente clara, postura, roupas, estética e tal, e pum, vira um mundo imaginário. Só que depois, ó, você idealiza a partir do que você conhece da pessoa. Lembra de uma, não sei se vocês lembram, né, porque eu falo logicamente isso muito mais dentro das aulas, e não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que sim, que é uma frase que me pegou fantástica, assim, para mim, né, do Juliá Marias, que é a seguinte, talvez não seja a capacidade de sedução de Don Juan que nos fascina, não é, basicamente, né, eu não estou parafracendo ele exatamente não, né, estou falando mais uma frase e estou explicando o conceito, tá, então não é muito bem aquela capacidade de sedução de Don Juan, não é, e sim talvez a incapacidade que Don Juan tem de manter aquelas mulheres na vida dele, ou seja, não é que ele seduz uma, duas, três, quatro, cinco, e isso que está a beleza dele, não, não, é a incapacidade dele de, a partir do momento que ele consegue o que ele quer, talvez ali, ir para a cama com aquela mulher, ele não consegue mais vislumbrar nada, ele não consegue mais idealizar nada, aí acaba e pronto, ele tem que pular para outra, porque é só a partir de novas conquistas que ele se idealiza, inclusive isso, né, tem até um vídeo que eu postei aqui, eu não sei se eu falo disso, eu falo na aula, mas eu não sei se eu falo no vídeo, mas eu vou deixar aqui, que toda pessoa solteira precisa saber disso, vou deixar o link aqui, tem uma aula do portal, né, do treinamento domínio, arte do relacionamento amoroso, vida a dois, que é justamente esse o tema, né, e cara, é uma aula, assim, essencial, né, tanto que tem 100% de aprovação até o momento essa aula, é uma aula essencial, tá, para quase que alinhar, né, calibrar o nosso olhar, beleza? Então qual que é a questão aqui? Veja, a partir do momento que você tem, então, essa necessidade da idealização e ela estará lá, você precisa ter a maturidade de comparar aquela idealização com a realidade e falar, hum, tá, agora deixa eu entender o que de fato da idealização eu mantenho e o que de fato eu tiro, certo? Isso faz parte do processo de amadurecimento, fundamentalmente, né, ou seja, da mesma forma, e veja, a decepção que hoje ela é tão, né, de certa forma desvalorizada, onde a gente diz, ah, todo mundo quer ser feliz, né, mas veja, a decepção, ela é justamente esse processo, quando você se decepciona, você tem a possibilidade de abrir para algo que você não enxergava antes e fazer uma adaptação do seu modelo, né, modelo da forma de lidar com o mundo. Então quando você está lá, como eu explico muito nesta aula, a lei da rigidez de gênero, veja, quando o homem ou a mulher, enfim, né, idealiza o homem perfeito ou a mulher perfeita, beleza? O que acontece é que se ele não entender o que da realidade ele deve abarcar nessa idealização, ele deve pegar da realidade e colocar nela a partir do que ele vive e experimenta, certo? Ele vai o tempo inteiro olhar para aquela idealização, julgar a realidade a partir daquela idealização e nada vai satisfazer ele nunca. Como nesse caso do Don Juan, então ele, pela incapacidade dele de imaginar algo novo com aquela mulher, ele pula para outra, que pula para outra, que pula para outra. Na verdade é a capacidade dele de imaginação que é extremamente limitada, certo? Até, vamos colocar assim, talvez esteja um problema de falta de idealização, ou seja, por ele não ter uma capacidade de imaginação florada, ele não tem capacidade de idealizar nada a mais do que aquele prazer imediato que ele possui com ela, né? E isso, veja, a nossa sociedade de hoje convida a gente a fazer isso o tempo inteiro, né? Então você está o tempo inteiro olhando para bunda, peito, abdômen trincado e tal, né? E você não consegue mais imaginar nada além daquilo, né? O problema de idealização. Da mesma forma que talvez você, muito isolado, idealize o mundo perfeito, uma mulher, um homem, filhos, filhas, certo? Uma realidade diferente, mas é tudo tão distante de você, que quando uma pequena alteração, como ela demorou ou ele demorou demais para responder, eu destruo aquela idealização. Então veja, a idealização e sedução, ela passeia justamente nesta dinâmica que se retroalimenta e que se ajusta a partir do seu olhar mais maduro, né? Você idealiza, você se entrega àquela idealização, porque aquilo é fascinante, é gostoso, quem nunca se apaixonou e amou, fica ali, né? Quase que perdendo o ar com tudo aquilo que imaginava. Só que a maturidade, ela te segura na realidade e ela faz você encarar aquilo e se adaptar àquilo, beleza? Ao invés de virar uma pessoa totalmente histérica, que tudo que não acontece de acordo com a própria idealização, vira um sofrimento tão profundo que a pessoa não consegue manter um relacionamento básico com, sei lá, um amigo que atrasou num encontro só, vira, você não gosta de mim, você não tá nem aí pra mim, você não sei o que lá, tal, tal, tal. Mas se bem que aí a gente poderia até ir pra outro assunto em relação a isso. Por isso que eu falo, fundamentalmente, né? O portal Poder Social Reflexões, ele te oferece um modelo mais completo de pensamento, onde você consegue se situar e se localizar. Talvez até alguns de vocês tenham entendido nada do que eu falei, é muito provável. Bom, assista, reassista, uma hora cai a ficha, é natural, tá? Mas muitos, eu acredito que vão entender e muitos já vão, cara, se abrir pra uma parada extremamente importante da vida, porque aqui eu tô falando de idealização e excepção, sim, mas veja, tudo que eu falei aqui se aplica aos mais variados pontos da sua vida, profissional, social, familiar, se você olhar e se você conseguir adaptar essa dinâmica, coisa que eu faço de forma mais aprofundada nas aulas, né? Bom, você vai melhorar muito sua vida, beleza? Então é isso, tem os links aqui, os links aqui também na descrição, agora é a sua decisão e é com você, o que você vai fazer com esse conhecimento e como que você vai andar daí em diante. Mas eu espero que você tenha entendido a verdadeira forma que você deve idealizar alguém, que é fazendo essa retroalimentação de idealização e realidade, pra que você de fato aja com base na realidade, mas tenha um combustível para você ver mais do que ela e, claro, caminhar adiante. Certo? Bom, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.